Olá meus amigos e clientes, Janilson Henrique, seu corretor de imóveis aqui na cidade de Marama. Hoje estou aqui no Jardim Village, próximo aqui da região da Zaelle, bairro novo, localizado aqui perto do bairro San Remo 1, Petrópolis, né? Tem vários bairros mais antigos próximos, né? Aqui é um loteamento novo, casa nova, vizinhança também as casas novas. Casinha bacana, garagem para dois veículos grandes, garagem bem espaçosa, um espaço até para moto, portão vasculante, casinha bem legal, bem grande, com 100 metros de área construída, né? Casa se enquadra no Minha Casa Minha Vida Novo, pé direito alto na sala e cozinha. Espaço aqui da garagem. Casa com 100 metros de área construída e terreno, se não me falha a memória, 150 metros. Vou colocar aqui na descrição o tamanho exato do terreno depois. Aqui temos a cozinha, revestimento da cozinha. Aqui temos o espaçamento da sala, né? Espaçamento bom. Olhando aqui. Essa casa contém três quartos, né? Aqui aos fundos temos a lavanderia. Ponto da lavanderia e mais um espaço aqui para ampliação, um espaço para fazer uma área de churrasco, né? Vamos começar aqui pelos dormitórios, pela suíte. Aqui temos um jardim de inverno para melhora a iluminação e ventilação, que é a suíte principal. Suíte bem grande, ficou bem iluminada. Aqui temos o banheiro da suíte, já com a pia e porcelanato. Porcelanato, nicho embutido, vaso, porcelanato bem bonito também, também escuro aqui, ficou bom. Acabamentos de primeira. Aqui temos mais o banheiro social e mais dois quartos. Aqui o banheiro social também está sendo finalizado. Banheirinho bem legal, já com nicho, pia e porcelanato, vaso. Aqui temos um quarto no fundo, né? Um quarto bem legal também. E aqui temos o quarto do meio, né? A janela aqui para o jardim de inverno, né? Casa aqui com espaçamento aqui aos fundos, né? Até para fazer um outro banheiro aqui no fundo, né? Tem um espaço bem legal. Hoje essa casa está sendo negociada no valor de 350 mil reais. Se enquadra em todas as linhas de financiamento, né? Inclusive o programa Minha Casa Minha Vida, né? Faixa 3, se eu não me engano. Faixa 4. Que são para quem tem renda de 4.500 reais até 8.000 reais. Consegue um financiamento direto até 80% do valor, né? Do imóvel, né? Mediante ali a análise do crédito, né? Mas financia até 80% pelo banco, tanto pela Caixa Econômica, quanto os demais bancos também. Itaú, Bradesco, né? Agendamentos de visita e simulados. É só chamar no WhatsApp 44-984-59-8716. Olha que linda essa fachada. O portão basculante. Valeu, meus amigos. Quem puder compartilhar o vídeo, eu agradeço. Até mais. Valeu!